Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje vamos ver a tradição do Tambor de Crioula do Maranhão, registrado como patrimônio cultural e material brasileiro. Manifestação de Alegria O Tambor de Crioula é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que envolve dança circular, canto e percussão de tambores, seja ao ar livre, nas praças, no interior de terreiros ou associado a outros eventos e manifestações. É realizado sem local específico ou calendário prefixado e praticado especialmente em louvor a São Benedito. Tambor de Crioula do Maranhão, de Kit Figueiredo e Gabriel Oliveira. Vamos ver. Música 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 Na formação do patrimônio cultural brasileiro, a herança étnica de matriz africana exerce papel de destaque. Nos modos de sentir e se relacionar, nas práticas religiosas e nas expressões idiomáticas, nos hábitos culinários e nas formas artísticas, podemos perceber a presença dessa influência em nosso mais profundo ritmo existencial. Música Embora não seja possível apurar com exatidão as origens históricas do tambor de Crioula, na memória dos brincantes mais velhos e em fontes históricas, podem se encontrar registradas desde o século XIX referências a cultos lúdico-religiosos concebidos como forma de lazer, devoção e resistência. Música Quando o tambor de Crioula é feito num espaço religioso, num terreiro ou quando é uma manifestação, do pagamento de promessa, precedido por uma ladainha, é comum eles dançarem durante algum tempo com a imagem do santo e passam de umas para outras, né, ou botam na cabeça, dançam com o santo. Na cultura popular, do catolicismo popular, nas religiões afro, há uma grande penetração, assim, do divertimento, do profano consagrado. Embora eles distinguam as duas coisas, mas há um espaço, assim, de intercâmbio. Meu pai foi e falou, disseram assim, ah, eu quero cavar um poço. Aí se apegou com o São Benedito, né. O São Benedito fizesse, tinha o poço desse água, a gente ia bater três marchas de tambor. É o meu padroeiro, porque eu já achei nessa brincadeira dele, eu comecei por ele e morro por ele. São Benedito eu achei na festa, eu adoto ele, ele me adota, inclusive tem dois aqui em casa, te mandei fazer na bandeira, que é o dono do grupo, União do São Benedito, é dele. E todo mundo faz a festa pra ele, tambor e crioula, para São Benedito e São Ramon. Frito, só tem três que fecham nesse mundo, meu Deus. Só existem três, eu, São Benedito e Café, o resto. De antes pra agora, não mudou nada, porque a dança é bailada e darapunga, uma com a outra, né. Então isso aí não mudou, e não muda no tambor de crioula. Agora algumas coisas diferentes, alguns grupos, é que eu vejo que elas estão botando as blusinhas curtinhas e as barrigas do lado de fora. Isso aí eu acho que pra mim não é um ritual do tambor de crioula. Eu conheci tambor de crioula com essas blusas grandes, de folhos grandes, de colar, saias bem largas, aquelas saias pra você rodar e ficar parecendo aquele balão. Isso aí eu conheci e isso aí eu preservo no meu grupo. Tem menino pro modo de aprender, porque é essa idade, não vai ficar todo o tempo. Aí a meninada tem que aprender pro modo de ele ficar fazendo a mesma ideia. É porque se ficar só no zéio, morre, cadê? Não tem mais, nós temos que ter. No começo da década de 70, né, no Bumba Boi e o tambor de crioula, as pessoas, você não via jovens nessas brincadeiras, né. Então no tambor de crioula aconteceu um fato muito interessante que aconteceu no Boi também. a proporção que essa coisa foi pegando evidência na cidade, as pessoas quererem olhar, você fazer uma roda de tambor encher de gente, né, e ver de repente o pessoal da classe média, o pessoal que tá na universidade começar aí, querer dançar, as meninas quererem dançar e tal, não sei o quê. Isso começou a mexer com a autoestima da garotada, que começou a perceber também que esse era um lance de se autoafirmar, se evidenciar naquele meio, né, se eu sou um bom tocador, né, e vou chamar a atenção. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que começar, como se diz, tem que quentar o tambor, né, tem que ser do começo, né, ensinar a quentar o tambor, fazer o fogo ali que faz aquela fogueira, né. E poder saber na hora que o tambor tomou. E a rapaziada, na hora de tocar, é o seguinte, um já quer vir mais agudinhado, outro já quer menos, aí eu pego a mão de um, vou ensinando como é, puxando um meião, depois ouro no quereré, aí depois ouro no tambor grande, ensinando de um por um. E graças a Deus, eu tô me sentindo feliz com a rapaziada aí, que tô me dando uma boa assistência, sabe como é? E tô me continuando. O papel do Conselho Pro Tambor de Crioula é exatamente acompanhar, realmente, o que que tá acontecendo com esses tambores de crioula, com essas brincadeiras, lá em cada seu lugarejo, seus bairros, tá, e fazer com que essa cultura seja forte em cada uma dessas unidades que antigamente não existia. Era todo por um, e aí, de repente, a gente perdia a qualidade. E hoje, nós estamos trabalhando diretamente com os grupos e estamos tendo uma vantagem muito grande nos termos de qualidade. A confecção da parelha de instrumentos baseia-se em técnicas artesanais e tradicionais de escavação. Orientado pelas fases da lua, o artesão seleciona na mata a madeira que será utilizada. Em geral, troncos de pau d'arco, mangue, piqui ou sororó. Com destreza, o artesão escava o linho da peça inteiriça, com o objetivo de modelar o formato interno do tambor. Após a escavação, a extremidade mais larga da peça é recoberta por couro de vaca, égua ou veado. Para tanto, o couro é imerso em água, facilitando seu manuseio. Encerrado o processo de fabricação, ocorre com frequência o batismo ou preparo da nova parelha de tambores. Então, se pega água benta, tem um padrinho, uma madrinha, faz aquele cerimonial, pega um galinho verde, com uma água benta, vai e faz o benzimento e pronto. Vamos inaugurar ele e batizar. Chama a turma, chega aqui, reza uma lagainha, por santo. Aí, tem uma madrinha, tem um padrinho, batiza ele. Se quiser curar o tambor, quando é para ficar exclusivamente na sua casa, você manda preparar qualquer coisa de defesa, coloca no tambor. O ritmo do tambor de crioula é um ritmo específico e ele representa uma escola. Existe todo um processo de aprendizado, porque esse ritmo é bem complicado de ser tocado. O ritmo do tambor de crioula é dado por esse instrumento aqui, pelo meião, em que ele faz um ritmo contínuo, que basicamente é como se fosse a pulsação do tambor de crioula. Então, essa continuidade rítmica é dada por esse toque. Assim, a gente pode pensar que seria um ternário no sentido 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, e um binário 1, 2, 1, 2. Isso seria a síntese do compasso composto. O drivador, que é o pequeno, que faz esse contraponto. Então, enquanto esse faz... Entre essa batida e essa aqui, então seria isso aqui. Esse aqui, o grande, ele faz um solo, que começa acentuando, marcando esse diálogo dos dois, e então ele faz o improviso nesse toque aqui. Então, esse instrumento aqui seria o solista, né, dentro do conjunto. Eu tocava tambor desde pequeno. Quando eu comecei a bater tambor, eu estava com 3 anos. Comecei nesse tamborzinho bem aqui, ó. Privador. Comecei nesse, fui indo, fui indo, minhas irmãs acompanhando, meus irmãos mais já já tocavam. Começando desse aqui, depois passei pra isso. Que é meião. Quando eu levantei pra isso aqui, que é o tambor grande, é o mais bonito de todos. Não tá ligando pra ninguém, acabou que tem que fazer o que ele sabe. E aquele ali acabou que só bate escutando este. Seguindo o padrão poético-musical dos cânticos africanos, baseados em versos formados por quadras, ordísticos e pela presença de refrão, é possível encontrar grande número de toadas, algumas delas conhecidas e cantadas há mais de um século. Eu vou, mamãe, eu vou, Maria, brincar tambor. Eu corei. Em geral, as letras abordam assuntos como saudações, descrições de fatos, pessoas e lugares, sátiras, recordações amorosas, despedidas e referências a santos e entidades protetoras. Salvei meu São Benedito, salvei, salvei, salvei. Salvei meu São Benedito, salvei. Meu Senhor São Benedito, santo de fazer milagre, tem dever promessar ele antes de morrer, que pague. Salvar meu São Benedito, salvar. Ao iniciar o cântico, após os primeiros toques da parelha de tambores, o cantador puxa a toada de levantamento, cuja letra completa, ou parte dela, é repetida pelos integrantes do coro, formando o refrão. Daí em diante, nos intervalos existentes, entre as repetições do refrão, o cantador interpola trechos improvisados, versando sobre os mais variados temas, ao sabor do momento e de sua criatividade. Entendida como saudação, brincadeira e convite para entrar na roda, a punga ou umbigada consiste no principal movimento coreográfico do tambor de crioula, gesto ancestral que remonta ao universo feminino e a rituais de fertilidade e o encontro de ventres, também ocorre em outras modalidades de danças de roda. Hoje a gente diz, não, eu sou do Maranhão, eu gosto de tambor de crioula, eu sou boeiro, eu sou coreiro. Hoje você vê as pessoas dizendo isso. O fato é que eu acho que é um forte na nossa cultura popular o tambor de crioula, tanto quanto os boes são. Tudo isso é o linguajado antigo dos negros que deixaram para nós. Isso é uma herança negra dos africanos. E aí eu pretendo preservar para muitos e muitos anos. Enquanto eu tiver vida, vou ajudar a preservar. Aqui é uma dança de negros, trazida pelos escravos, criada aqui no Maranhão. É uma dança de umbigada, como existe em outros lugares do país, mas aqui tem características específicas, que só existem aqui. Aqui é uma dança de divertimento e também de pagamento de promessa. Ela é oferecida a São Benedito, a Vereiquete no tambor de mina e a outras entidades sobrenaturais. Então ela tem muitos aspectos interessantes. E é uma forma de congraçamento, de manifestação de cultura, em que você vê a importância de se tocar bem, de se cantar bem, de se dançar bem. E aí Amém. 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 Para conhecer melhor as políticas públicas de proteção ao patrimônio imaterial, acesse o site do IFAM, www.ifam.gov.br. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau.